Você irá assistir House Arquitetura e Construção, oferecimento Cerâmica Xanadu, blocos e canaletas estruturais. Acesse o site xanadu.com.br Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro House Arquitetura e Construção. Hoje eu separei um assunto muito interessante para vocês, o uso de telhados verdes. A técnica do telhado verde é mais um dos itens ecologicamente corretos e sustentáveis que podemos empregar nas nossas construções. Ele consiste em substituir os tradicionais telhados e varandas por coberturas gramadas, o que proporciona uma série de vantagens para a nossa construção, para o entorno e para o meio ambiente. A cobertura verde, por reter parte da água das chuvas, ajuda na climatização da construção, já que minimiza a incidência de calor e conserva a temperatura interna por mais tempo, além de melhorar a umidade do ar do local e diminuir a intensidade de água devolvidas às ruas. Além dessa vantagem, acaba-se ganhando uma área considerável e muito agradável, que em boa parte das construções não são utilizadas. Para se projetar um telhado verde, deve-se pensar sobretudo em dois itens importantes, o peso e a impermeabilização. O peso é semelhante ao de um piso convencional, o que facilita a implantação, inclusive em áreas já existentes. E a impermeabilização tem que ser específica para telhados verdes e resistente a raízes. Existem várias espécies que podem ser implantadas em um telhado verde. Por isso, variar a composição, inclusive utilizando pediscos, dá um charme especial no projeto. Neste quesito, é importante associar a espécie escolhida à irrigação necessária para mantê-la. Prevendo um sistema automatizado de irrigação, quando for o caso. Um outro ponto positivo, é que como normalmente a quantidade de substrato para as plantas é pouca, elas não tendem a crescer muito, o que facilita a manutenção. Hoje, já existem outras técnicas para a construção do telhado verde, como essas bandejas que estão instaladas sobre as lajes e facilitam o plantio. Esse sistema é sem dúvida uma tendência na construção. Já existem, inclusive, algumas leis municipais que promovem incentivos fiscais, como desconto em IPTUs e outros tributos, para pessoas que adotarem o sistema em suas construções. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão. Para nos enviar um e-mail com dúvidas e sugestões, entre em contato no endereço ou então acesse o nosso site Muito obrigado e até o próximo programa.